Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ok? Tem camisetas, tem novas estampas, estampas muito bonitas, tem boné, tem caneca, tem o nosso livro, tem a caixa assombrada. Aliás, temos apenas seis caixas de dezembro disponíveis apenas para venda de forma avulsa. A assinatura para a caixa de dezembro, a partir, né, para receber a partir da caixa de dezembro encerrou-se. Ok? Então, agora você ainda tem a chance de adquirir uma caixa, uma caixa de dezembro natal assombrado de forma avulsa, tá? Tem apenas seis. Então, se você quer, garante a sua logo. Beleza? O que mais? Hoje é dia de Maledite e quando é dia de Maledite é dia do quê? De sorteio. Então, hoje vamos sortear dois livros. Duas pessoas serão sorteadas, cada uma vai levar um livro, tá? Um livro autografado. Se por acaso a pessoa sorteada já tiver o livro, ela pode escolher um outro livro ou ela pode escolher um cupom de desconto na loja no valor do livro, tá bom? Eu vou... Para participar, basta enviar um superchat. Qualquer superchat já está valendo, já está participando. Vou fazer o sorteio no final da live. Vou chamar o nome da pessoa sorteada por dois minutos, seguidos, contados no cronômetro do celular e olhando o tempo todo no chat, chamando por dois minutos o nome da pessoa. Se dentro desses dois minutos a pessoa não responder nada no chat, sumir, aí eu sorteio para outra pessoa. Então, tem que estar aqui no final e tem que responder no chat, tá? Por isso, verifiquem se vocês estão... Opa, desculpa. Se vocês estão realmente vendo ao vivo. Se o ao vivo aí embaixo, no navegador aí, no navegador não, na telinha do YouTube, tá escrito ao vivo, vê se ele está vermelhinho. A bolinha tá vermelhinha. Se tiver cinza, clica em cima dela pra ela ficar vermelhinha, porque aí você vai estar vendo ao vivo, ao vivo mesmo. Tá bom? Então, beleza. Porque senão vai atrapalhar na hora do sorteio. Vai que você é sorteado aqui e aí você tá vendo atrasado aí só depois de dois minutos que eu já chamei e sorteei outra pessoa que você vai começar a me ver chamar. Aí perdeu a vez, entendeu? Por causa do atraso muito grande. Então, beleza, pessoal. Vamos começar, então, com o relato de Maledite de hoje. Está aberto aí o Super Chats. Depois eu venho dar os beijinhos. Mas vamos para o primeiro relato de Maledite de hoje, que é um relato bem longo. Tá bom? E é este daqui. Maleditos ou perdidos espiritualmente? Vamos ver sobre esse assunto, sobre isso aqui de Maledite. Olá, Ana e olá, pessoal. Meu nome é... deixa pra lá. É fulana, é claro. Todos os nomes estarão trocados. Pode ler sem medo de ser feliz. Primeiro, eu preciso explicar um pouco de como eu sou e como me relaciono com a vida e com os outros. Eu sou uma mulher de personalidade extremamente forte, feminista, sem ser babaca, porque há uma grande diferença. Né? Muito bem. Aprendo tudo o que eu posso na vida pra nunca depender de homem e nem de ninguém. Sou extremamente independente em todos os aspectos e procuro sempre aconselhar os meus de que conviver com outros tem que ser uma escolha, nunca uma necessidade. Isso serve pra amizades, relacionamentos amorosos ou qualquer outra situação de convívio com as demais pessoas. Eu sempre tive isso de maneira muito clara na minha mente. Exatamente. Bom, o meu relato começa... Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. O meu relato... O meu relato começa no ano de 2016 pra 2017, mais especificamente no dia 29 de dezembro de 2016. Estava eu já no final da tarde na academia. Na época, eu estava lutando contra o meu instinto sedentário, querendo ser fitness. E realmente eu estava fitness. Malhando direto e me alimentando super bem com um corpo bem apresentável. Eu sempre tive tendência a engordar. E entre o ano de 2013 e 2014, eu enfrentei alguns problemas pessoais, que depois eu conto, pois a minha existência é repleta de casos inexplicáveis. Eu dei uma emagrecida boa. Eu perdi uns 10 quilos de um mês pro outro, sem fazer nenhum esforço. Mas que benção é essa? Que caiu sobre ti! E nem exercício algum. Meu Deus! Mas é benção ou não? De repente não é, né? Às vezes a gente acha que é, no fim começa a emagrecer e se fala, mas não é do jeito bom, não. Mas vamos lá. 10 quilos de um mês pro outro, sem nenhum esforço e nem exercício algum. E como eu não sou mulher de deixar as oportunidades da vida passarem, eu peguei o limão e fiz uma caipirinha. Aproveitei que já estava mais magra, comecei uma dieta, equilibrando a alimentação. Pois o ser humano aqui, sabe? Ama comer porcaria e é viciado em Coca-Cola. Entrei na academia e comecei a malhar que nem uma louca. Eu malhava quase, eu malhava coisa de duas horas por dia, fazia 80 minutos de esteira, todo santo dia, Ana. Eu juro. E com isso eu acabei secando mais uns 26 quilos. Oi, que beleza. Como eu disse, eu era bem gordinha, mas nunca tive problemas de autoestima por conta disso, não. A minha mãe sempre fez questão de nunca deixar que passasse pela minha cabeça que eu era menos bonita só pelo fato de estar acima do peso. Sempre me colocou pra cima. Em qualquer momento que eu estivesse me sentindo que eu, em qualquer momento que eu estivesse sentindo isso ou aquilo por conta da minha aparência e ou do meu peso, ela me colocava pra cima. E isso realmente fez toda a diferença. Enfim, conto isso pra que vocês possam entender como é a minha personalidade. Eu, desde criança, sempre fui um ser humaninho diferente das demais. Na minha geração da família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, só tiveram mulher... Só teve mulheres, é isso? Ou seja, eu tenho uma cacetada de primas. Todas batendo basicamente a mesma idade. E absolutamente todas são lindas. Eu não tenho uma prima feia dessa geração. Uma das minhas primas chegou a ganhar um concurso de beleza em uma cidade pequena em que moramos, quando mais novas. Ela mora lá até hoje. Inclusive, nesse concurso, ela ganhou o primeiro lugar. E o segundo, quem ganhou foi a irmã dela. Pra vocês terem uma noção. Ela também venceu o concurso de beleza de barretos. Enfim. Eu nunca me achei feia. Mas, de longe, me comparava à exuberância de algumas. Inclusive, uma das minhas primas também tinha o mesmo problema que eu. Tinha tendência a engordar. E sua mãe, outra maledite, ficava igual a um rec-repete. Ficava igual a um rec-repete falando mal da garota o dia todo. E sempre cutucando a menina pelo fato dela estar acima do peso. Bom, Ana, no caso, temos aí duas mulheres completamente diferentes. Uma, eu, empoderada e confiante. E outra, que cresceu cheia de complexos e problemas de autoestima. Bom, voltando ao relato. Estava eu na academia, era uma quinta-feira, quando recebi uma ligação de uma das minhas primas me chamando pra ir a um bar. E isso já aqui no Rio de Janeiro, pois já havia voltado a morar aqui há alguns anos. Íamos quase sempre nesse bar. Porém, naquele dia, seria aniversário de um crush dela, que seria comemorado lá. Ana, eu não gostava de sair muito durante a semana, pois como eu adorava um biricutico... O que é um biricutico, gente? Como eu adorava um biricutico, como a gente fala aqui no Rio, eu tentava evitar bebida alcoólica por conta da dieta. Biricutico é o quê? Uma bebidinha? Beber um pouquinho? Sim, biricutico. Enfim, eu tentava evitar bebida alcoólica por conta da dieta. Pelo menos durante a semana. Mas como já estava no final do ano e sempre tem várias comemorações nessa época, eu falei que eu ia. Antes não tivesse ido. Gente, eu já li esse relato? Não li. Porque às vezes me parece que eu li ou é algum parecido. É parecido? Não, eu já li? Não li? Eu não quero perder aqui o... Tá, não. Tá, beleza. Eu já li, gente? Ah, biricutico é a bebida. Não li, né? É que parece. Fica na minha cabeça assim que uns que falam não, é parecido. Não li? Não li só pra mim? Não li pra vocês? Não sei. Vamos continuar aqui, então. Beleza, vamos lá. Bom, fui. Mas antes não tivesse ido. Bom, lá fui eu. Lá fui eu pra minha casa. Me arrumei. E mais tarde encontrei com a minha prima nesse bar que ficava perto da casa dela. Aqui vou chamá-la de... Babise. Babise. Quando cheguei lá, ela já estava me esperando junto com outros amigos nossos ali em comum. Ana, esses amigos que citei eram, na verdade, mais um grupo de colegas do que, de fato, amigos. Aquele velho papo, sabe? Amigos de copo. Nesse grupo de amigos, entre aspas, um deles era casado. Mas o cara vivia me dando mole, me chamando pra sair. Mesmo a mulher dele sempre sendo uma figura super presente todas as vezes que estávamos todos juntos ali. Eu a conhecia. Ela era e ainda é absolutamente linda. Uma moça muito simpática e agradável. Eu sempre gostei muito dela. Apesar de não sermos amigas, de fato. Mas parecia que esse cara tinha uma fixação por mim. Quase que doentia. Tinha também um outro nesse mesmo grupo que, apesar de ser bem ruimzinho de estampa... Ruizinho de estampa... Ruizinho de estampa é assim, meu filho. É, meu filho. Você é meu ruimzinho de estampa? Era um cara extremamente engraçado e inteligente. Coisa que eu admiro muito num homem. Mas o mesmo era picareta toda a vida, Ana. Vivia saindo dos locais sem pagar. Vivia contando vantagem pra galera, mas quando chegava a conta, aí começava a contar as misérias. Só pra tirar o corpo fora e não ter que entrar no ratatá das contas. Sempre deixava a parte dele nas costas dos outros. Falava que ia no banheiro no final da noite e metia o pé. Enfim. Meu Deus. Desses dois, se juntasse, não dava um. Meu Deus. Bom, ficava então meio que uma guerra silenciosa entre eles. Cada qual querendo chamar mais atenção que o outro. Eu, como detesto me meter em furada e com um homem mau caráter, quando percebo qualquer comportamento desse tipo, eu já saio fora na hora. Ou ainda ficar de caso com um homem comprometido, também corro como o diabo corre da cruz dessas situações. O que começa errado, sempre termina errado. E isso é fato. Então, eu sempre fazia o ar de blasé. Como quem sabe o que tá acontecendo, mas não tá dando importância praquilo, sabe? Com esse clima maravilhoso, só que não. Eis que eu vejo adentrar o bar. Pausa pra explicar como era a estrutura desse bar. Só pra vocês entenderem. Assim, era um local bem grande, com área interna e área externa. Do lado de fora ficavam várias mesas e cadeiras. Tinha um cercadinho que dividia a área que pertencia ao bar do resto da calçada. Tinha dois banheiros também. Toda essa área circundava as duas laterais de uma... Então, quem estava dentro conseguia ver quem estava fora. E o contrário também. Do lado de dentro havia algumas mesas e cadeiras. Algumas mesas daquelas mais altas. Um palco pequeno. Um bar grande. E mais dois banheiros. Era tipo um pub. Bom, agora voltando. Eis que vejo adentrar o local um cara que era a minha cara. A minha cara mesmo. Ana, eu gosto de cara meio estranho, sabe? Como as minhas primas sempre falam. Isso quer dizer que... São sempre caras diferentes. Tatuados, com alargador. Estilo diferente de se vestir. E o cara tem que ter um cérebro muito ativo. Porque eu realmente me apaixono. É por isso. A segunda vista. Bom, esse cara entrou. Parecia já ter bebido antes de chegar lá. Ele estava acompanhado de um amigo. E uma menina também. O cara não me viu. Só eu o vi. Aí eu chamei a minha prima e comentei a respeito. Ana, eu sempre tive uma coisa que eu não sei explicar. Bom, nem eu e nem as minhas amigas. Nem as minhas primas. Todas as vezes, na minha vida inteira. Quando eu cismava com alguém em alguma balada. Essa pessoa sempre chegava em mim. E realmente se interessava. Bastava eu cismar. E bater o olho. Que parecia que eu tinha algum poder sobre a pessoa. E ela realmente reparava em mim. E ela mesma tomava a atitude. Eu nem precisava sair do lugar. Ana, isso aconteceu incontáveis vezes. E eu tenho inúmeras testemunhas sobre todas essas situações. Bom, sabendo disso. E já cismada com esse cara. Eu, logo assim que ele chegou. Fui ao banheiro e passei bem em frente a ele. Mas ele não me viu, Ana. Alguém o chamou e ele virou de costas. Ai, bem na hora. Ai, meu Deus. Bom, fui ao banheiro. Dei aquela ajeitada na vida. E voltei e passei pelo mesmo lugar. Quando cheguei próximo dele, ele estava dançando com a tal da menina que estava com ele. Aquela mesma que tinha chegado no mesmo pequeno grupo que ele se encontrava. Ai eu pensei, ixi, dessa vez eu me lasquei. Não vai funcionar não. Perdeu, playboy? Comentei isso com a minha prima e nós saímos rindo da situação. Quando eu estava prestes a passar para o lado de fora da parte onde ficava o palco e me dirigir à parte externa, eis que o bonito me viu. Ana, ele tinha me notado pela primeira vez. Ele simplesmente largou a menina com quem havia acabado de ficar e foi atrás de mim, para a parte externa do local, onde eu estava com os meus amigos. É amigos, né? Daí, já sacando que a força do pensamento mais uma vez não havia me decepcionado, eu relaxei e pensei, esse já está no papo. E mais uma vez fiz o meu comentário com a minha prima, que riu. Ela sempre ria muito, se divertia com esses meus flertes muito doidos e comentou, ele está olhando, prima. E eu disse que já tinha notado, mas para ela disfarçar. Bom, fiquei ali com o pessoal e o cara não parava de me olhar, me secando mesmo. Eu fui, acendi um cigarro, fiquei por ali, eu de um lado com os meus amigos e ele do outro fumando também, só que sozinho, pois o resto do povo que estava com ele ficou do lado de dentro. Eu acho que ele deve ter fumado uns quatro cigarros só ali. De repente, vi uma das minhas colegas se dirigindo para a porta que dava acesso à área interna, passando assim bem próximo a ele. Então, ele puxou o braço, ele a puxou pelo braço e lhe falou alguma coisa no ouvido. Ela então se virou, olhou para mim e riu. Pronto, ali eu confirmei que era de mim que eles estavam falando. Ela entrou, foi no banheiro lá dentro, voltou para a pista e começou a fazer sinal pelo vidro para que eu entrasse e fôssemos todas dançar. Eu que não sou boba nem nada, já tinha entendido a jogada, né? Terminei meu cigarro e entrei com a minha prima e mais umas meninas. Ficamos ali dançando e tal e ele veio mais uma vez. Puxou essa mesma conhecida nossa e mais uma vez cochichou mais alguma coisa no ouvido dela. A música estava bem alta e eu não pude ouvir do que se tratava, mas sabia que eles estavam falando a meu respeito. Ana, eu tinha certeza absoluta, não era só um achismo. Pois bem, coisa de um minuto depois, com todo mundo dançando ali bem próximo, pois estava bem cheio nesse dia, ela me chamou e disse Fulana, vem cá, vem cá que eu vou te apresentar o meu amigo. Aqui eu vou chamá-lo de Felipe. Vem cá para eu te apresentar o meu amigo Felipe. E eu fui, fazendo a sonsa total. Tipo, ah, quem é você? Ah, não te conheço, nunca te vi antes. Ela nos apresentou e eu virei de costas e continuei dançando, fazendo a sonsa novamente. Ela apresentou ele a mim primeiro e a todas as meninas que estavam ali com a gente dançando. Eu me apresentei a ele e segui a vida. Virei de costas e nem dei bola. Logo que ele terminou de ser apresentado a todo mundo, ele veio, se aproximou de mim por trás e segurou meu braço de leve. Eu virei, fazendo cara de, oh, surpresa. Como se não soubesse que era ele. E disse, oi. Como quem faz uma pergunta mesmo, sabe? Como quem diz, oi, que foi, né? Tipo, oi. Aí ele perguntou, posso falar com você um minuto, por favor? E eu disse, fala, pode falar, estou te ouvindo. Só que realmente a música estava alta demais. E então eu disse, ah, vamos lá fora. Eu quero fumar um cigarro e não estou ouvindo nada do que você está falando. Pronto, Ana, plano concluído. Ficamos lá fora, batendo um papo, bebendo. Alguns amigos chegaram perto também. Eu o apresentei e no final nós ficamos. Agora, voltando um pouco, lembra dos dois amigos que citei no início do relato? Os que ficavam se degladiando silenciosamente? Guardem essa informação. Bom, pensa em duas caras de bunda. P da vida. Mas eu nem liguei. Ah, os caras, os dois caras? Eu nem liguei. Na verdade, eu achei ótimo, pois havia me livrado dessa treta aí. Bom, Ana, ficamos conversando... Ficamos e conversamos. Descobrimos que tínhamos alguns amigos em comum. Um deles era um amigo meu de longa data. Inclusive, é meu amigo até hoje. Naquele dia, acredite você ou não, ele me pediu em namoro. Nós dormimos juntos e no dia seguinte, eu que achava que tinha sido só coisa de bêbado e ele reafirmava que estava apaixonado por mim. Que medo. Havia mandado uma mensagem para a mãe dele, Ana, naquela madrugada, sem eu saber, avisando que ele não iria dormir em casa, pois tinha achado a mulher da vida dele. Ele só me mostrou essa mensagem no dia seguinte. É claro, eu disse que ele era maluco. E é claro, eu zero estava levando tudo aquilo a sério. Afinal, eu não gostava dele. Eu tinha conhecido ele há menos de 24 horas, gente. Pois bem, almoçamos juntos e eu fui para a minha casa e ele foi para a casa dele. Porém, ele estava falando sério e eu não. Eis que chego em casa e vejo que eu tinha umas mil mensagens de WhatsApp, mais umas duas mil notificações no Facebook e me dei conta de que bêbado nós havíamos mudado o status do Face. Bêbados, é isso? Nós havíamos mudado o status do Face. Respondi a todos os mais próximos no particular e a vida seguiu com o namoro firmado. Não chegamos a passar o Réveillon juntos, pois já tínhamos planos separados. Foi um namoro surpresa, né? Afinal... Cadê? Fui a uma festa na casa de outros amigos meus, esses de infância, amigos mesmo. Contei toda a história e o povo ria de se acabar. Havia convidado ele para ir passar o Réveillon comigo, mas já que ele não podia, falei para ele ir no dia seguinte para lá. E então ficamos combinados assim. E no dia seguinte, lá estava ele. Eu estava numa ressaca desgraçada, pois tinha bebido na noite anterior, como se não houvesse amanhã. Porém, houve, né? Ele, como havia ficado em casa com a mãe, coisa que eu achei muito estranho, pois nessa época já tínhamos, assim, nossos 29 anos. E eu havia chamado para passarmos a noite do Ano Novo juntos. Bom, ele quase não tinha bebido em casa com a mãe e estava super de boa. Bom, já eu não bebi naquele dia primeiro, mas ele bebeu normalmente. Chegando uma determinada hora, todos na casa já estavam podres e ele continuava bebendo. Já estávamos todos no quarto do meu melhor amigo, podres do dia atual e do anterior e a criatura de Deus bebendo. Super animado. Em determinado momento, surgiu o assunto dos dois caras da outra galera, que ficavam dando em cima de mim, pois esses meus amigos da vida toda, sabiam da situação. Do nada, o Felipe surtou. Ficou com ciúmes e deu um mini ataque. Ana, eu odeio ciúmes. Odeio. Eu que já estava de ressaca, juntei a ressaca com a P da vida que fiquei e fiquei revoltada. Ana, resolvi ir embora, nos despedimos e chegando já na vila onde esse amigo meu mora, eu dei um sermão nele sobre essa cena ridícula. Eu estava tão P da vida que eu não quis nem dormir junto com ele. Eu disse que eu ia para minha casa e ele para a casa dele e assim foi feito. Já no dia seguinte, conversamos e ele falou que nunca mais faria aquilo. E realmente nunca mais fez. Bom, Ana, o tempo foi passando e eu notando que ele bebia muito. Ana do céu, para eu dizer que alguém bebe além da conta, a pessoa tem que exagerar num nível absurdo, acredite. Pois eu bebo muito bem, mas muito bem mesmo. E zero sou daquelas mulheres chatas de ficar implicando, sabe? Só porque o cara ficou um pouco mais altinho. Não. Bom, Ana, já tínhamos um mês de namoro quando decidimos ir num outro bar. Esse na zona sul aqui do Rio. Um bar bem famoso, por sinal. Esse é realmente um pub de rock. Um dos meus melhores amigos, o dono da casa onde passei o Réveillon, trabalhava lá, justamente na parte do bar. E era responsável pelo controle total das compras e revendas de bebidas. Ou seja, bebemos novamente pra caramba. Ana, eu sempre bebi e nunca na minha vida eu perdi o controle. Tanto que eu era sempre a responsável por todas as minhas primas que andavam comigo. Eu sempre ficava de olho e prestando atenção a tudo à minha volta. Eu dirijo desde os 14 anos e sempre fui a pessoa que levava todos pra casa, pra depois voltar pra minha casa. Sabe? Esse tipo de pessoa. Em determinado momento da noite, o Felipe foi ao banheiro e nós ficamos na mesa, conversando. Quando do nada ele volta do banheiro outra pessoa. Dizendo que nós tínhamos que ir embora daquele lugar naquele minuto. E eu, é claro, questionando o que diabos havia acontecido naquela ida dele ao banheiro. E ele somente repetia. Você não sabe o que eu vi lá. Vamos embora agora. Ana, ele tava fora de si, enlouquecido. Claro, eu não ia a lugar nenhum com ele daquele jeito. E perguntava repetidamente o que é que tinha no banheiro, meu am... É... O que é que tinha no banheiro? Meu amigo, não entendendo bem... É... É... Não sei o que ela disse. O que é que tinha no banheiro? Meu amigo, não entendo bem... Não sei. Saí da mesa... Ou saiu da... Meu amigo, acho, não entendendo bem o que tava acontecendo, saiu da mesa e foi no banheiro masculino pra ver se via algo lá. Mas, Ana, o Felipe não parecia ser ele mesmo. Eu não sei explicar. E eu continuava perguntando o que é que tinha acontecido. E ele não me respondia nada. Só voltava a falar que tínhamos que sair dali imediatamente. Que eu não fazia ideia do que ele tinha visto no banheiro. Meu amigo, então, voltou e disse que não tinha nada de errado no banheiro. Eu, já irritada por ele não falar de uma vez por todas o que é que tinha acontecido, disse a ele que se ele não se acalmasse e não falasse de maneira clara o que tinha acontecido, eu não ia a lugar nenhum com ele. Muito menos sair do bar, onde eu estava bem amparada e com todos os meus amigos. Sei lá, né? A gente se conhecia há muito pouco tempo e ele tava doido. Eu não ia sair dali onde tinha pessoas da minha confiança pra ir embora com ele, Deus sabe pra onde. Eu não fui. Tá certinha. Ele saiu que nem um doido. Queria ir embora. O segurança não permitiu a saída dele antes que ele pagasse a comanda. E assim que ele pagou e saiu do bar, nós o perdemos de vista. Ali, pra mim, já tinha acabado. Eu não ia continuar namorando alguém doido desse jeito. Bom, ficamos mais um pouco, mas já era bem tarde, coisa de quase 5 da manhã, então decidimos ir embora. Nesse dia, acabei indo dormir na casa desse amigo meu aí, com a minha prima, na mesma casa do ano novo. Eu vivia lá, Ana, pois além dele, outros amigos meus também moram lá. Era basicamente uma república, só que de amigos. Quando eu e minha prima já estávamos pra deitar, eu vi que o meu celular estava repleto de ligações do Felipe. Mas dentre essas ligações, havia um número que eu não reconhecia. E nessa mesma hora, esse número me ligou e eu atendi. Qual não foi a minha surpresa quando do outro lado da linha falava uma mulher que se identificou de primeira como a mãe do maledito. A maledite. Ela foi muito simpática, perguntou o que estava acontecendo e eu contei absolutamente tudo o que havia acontecido e que eu não sabia pra onde o filho dela havia ido. A última vez que eu o vi foi quando ele saiu do bar e seguiu pela rua andando até perdermos ele de vista. Ela aí começou a falar que tinham avisado a ambos, ele e ela, no terreiro que eles frequentavam, de que ele tinha um problema sério espiritual e que a bebida era a porta de entrada para o que quer que fosse que o acompanhava. Ana, na hora, me bateu um misto de curiosidade, de pena, de tudo, dos dois. Pois sempre foi uma pessoa tremendamente... Eu sempre fui uma pessoa, eu acho, tremendamente espiritualizada. Acreditando que existem mais coisas entre o céu e a terra que supõe nossa vã filosofia. Bom, eu fiquei naquela de acalmar a maledite, como eu mesma já havia presenciado coisas como essas incorporações de entidade de baixa vibração, eu vi que realmente tinha total sentido aquilo, pois eu comecei a comparar com as minhas experiências. Bom, a noite passou, eu, por fim, atendi as ligações dele e ele não lembrava de nada. Me perguntava como que ele tinha ido parar na rua, porque ele estava sozinho e que não fazia ideia do que havia acontecido. Suas lembranças iam até o momento que ele tinha saído da mesa para ir ao banheiro. Eu mandei que ele fosse para casa, pois a mãe dele estava desesperada e que conversaríamos no dia seguinte. Ele concordou e eu fui dormir. Uns 10 a 20 minutos depois, a mãe dele me ligou, confirmando que ele havia chegado em casa e eu, enfim, dormi tranquila. No dia seguinte, conversamos muito. Ele realmente não se lembrava do porquê e o que havia visto no banheiro. E nós reatamos. Ana, antes eu tivesse contido a minha curiosidade e seguido a minha intuição, que é batata, né? E tivesse encerrado o contato com ele ali, naquela situação. Mas não, né? Ele basicamente virou um namorado e um objeto de estudo espiritual para mim. Porque eu fiquei obcecada em entender o que se passava com ele. Bom, eu ainda não tinha conhecido a mãe dele e ainda achava muito cedo. Mas como já havíamos conversado por telefone, dada essa situação, logo no mês de fevereiro era aniversário dela. E ele me chamou, pois ela fazia questão de me conhecer. Ana, ele já tinha falado para mim muito sobre ela. Que ela era uma pessoa muito difícil, muito invasiva e que controlava ele 24 horas por dia. Que ela não gostava de nenhuma namorada que ele já havia tido na vida. E aí eu já fiquei meio assim, né? Mas eu como não sou de me intimidar nem com entidade, quanto mais com sogra. Lá fui eu conhecer a Maledite. Ai meu Deus. Ana, quando eu cheguei lá, parecia que eu era o presente que ela tanto estava esperando na vida. Me tratou super bem. Falou que eu era linda. E todos os elogios que você pode imaginar. Bom, o tempo foi passando e ela continuava me adorando. Mas tratava o meu namorado como um bebê. O cara não fazia o próprio Nescau. Todos os lugares que íamos, ela queria ir também. Mas eu, como odeio Nora que fica disputando o filho com a mãe, eu não entrei nessa. Até evitava de ficar de muito chamego com ele quando ela estava presente. Até porque eu não sou a pessoa mais carinhosa do mundo também. Na minha cabeça ela era assim. Também pelo fato dele já ter um histórico de várias bebedeiras com, digamos, possessão, né? E por ser mãe solteira e ele filho único, enfim, né? Às vezes era por isso. Mas ela era absurdamente dependente e doida com ele. Ele não podia fechar a porta do próprio quarto, gente. Quantos anos? 29 anos que eles tinham, mais ou menos isso que ela disse. Ele não podia fechar a porta do próprio quarto. Mesmo que eu não estivesse lá. Ele não podia ter nada escondido. Nem uma revista de mulher. Pois ela achava e brigava com ele. Tudo ela controlava. Absolutamente tudo. O engraçado nisso tudo é que era ele quem bancava a casa toda. Mas ainda assim, quem mandava e desmandava era ela. Bom, os amigos dele detestavam ela. Todos os amigos dele. Pois sempre que ele saía, ela queria ir junto. E se ele falasse que não, era um inferno na terra. Ana, ela chegou uma vez a ir na porta de um motel pra catar ele lá. Tudo ela tinha que estar incluída. Dele, sim. Se não, era barraco mesmo. Ela se comportava como a mulher dele. Não como mãe. Até mesmo em festas do trabalho. Algo que eu hoje, com os meus 34 anos, nunca vi nada igual. Nem em novela. Eu juro. Em festas de trabalho dele, ela queria ir junto. É isso? Bom, o tempo foi passando. E todas as vezes que o Felipe bebia muito, ele parecia mudar. Como se já não fosse mais ele ali. Depois de um tempo, ele começou a ficar nessas ocasiões com os olhos pretos. E falando dele mesmo na terceira pessoa. E eu, como mais uma vez, não sou de me intimidar com nada, peitava sempre essa coisa que baixava nele. Ana, foram várias situações dessas. E eu sempre falando pra ele parar de beber, procurar uma ajuda, tanto psicológica quanto espiritual. Pois era nítido que cada vez mais essa coisa tomava mais ele. E tinha mais forças sobre ele. Ele tentava. Ele dava uma segurada na bebida. Mas não adiantava, Ana. Ele nunca conseguiu se conter. Bom, quando já tínhamos uns seis meses de namoro, eu comecei a entrar num processo depressivo. Coisa que eu nunca tive na vida. Lembra lá do início desse relato? Então, aquela mulher de lá de cima, confiante e tal, estava completamente dependente dele agora. E depressiva. Ana, eu tinha pesadelos todos os dias, terríveis. Eu acordava marcada, sempre. Eu não era mais eu. Eu não me reconhecia mais. Eu tinha olheiras enormes e não queria mais viver. Simples assim. Bom, eu já estava muito mal. E ele também. Parecia que o que o acompanhava estava travando uma guerra comigo. Mas eu já não aguentava mais. Então, uma noite, eu fui dormir e ele estava aqui na minha casa. Fomos dormir, normal. Sem bebida, sem nada. Ana, nessa noite, eu tive o pior pesadelo da minha vida. Segue o sonho que eu tive. Eu estava numa rua que eu não conhecia, junto com esse meu melhor amigo. Já era noite. Nós íamos em direção a uma casa que também não conhecia. Porém, no sonho, eu sabia que casa era aquela. Mas hoje, tentando me lembrar, eu não faço ideia. Bom, essa casa ficava numa rua estranha, escura. E que tinha várias garotas de programa ali. Como se fosse um local de prostituição mesmo. Nós passávamos por elas e elas tinham uma aparência meio que vampiresca. Pálidas. Cabelos desgrenhados. Roupas provocantes. Mas, ao mesmo tempo, meio esfoladas. Unhas enormes. Pareciam estar meio sujas. Elas tinham um comportamento agressivo quanto a nós. Estavam com giletes nas mãos e tentavam sempre nos ferir com elas. Nós corremos pra essa tal casa. E esse amigo, esse meu amigo, fazia um esforço sobre o humano pra me puxar. Pra que eu pudesse andar mais rápido. Mas alguma coisa me impedia de ser mais ágil. Parece que alguma coisa me puxava. E como isso, e com isso eu ficava mais lenta. Ai, eu também já sonhei assim. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu fico lenta. Bom, enfim. Depois de todo o esforço, conseguimos chegar ao portão dessa casa e entramos. Lá estavam meus amigos. Lá estavam mais amigos meus. Que perguntaram se estávamos bem. Ana, eu estava ofegante. Como se tivesse feito uma força absurda pra conseguir chegar até ali. De repente, acabou a luz. E nesse exato momento, eu me deparei... Eu me deparei sozinha ali naquela casa. Todo mundo havia sumido. Subitamente. Alguma coisa havia entrado na casa. Mas não eram as garotas de programa. Era uma energia maligna. Ana, eu nunca na minha vida senti uma energia tão ruim quanto aquela coisa do meu sonho. Eu me lembro de correr pela casa e tentar achar um lugar pra me esconder. Até que entrei em um dos quartos e dentro de um armário embutido havia um enorme cofre. Eu entrei nesse cofre. Puxei a porta do armário e a do cofre e fiquei ali no escuro, parada, imóvel, escondida, pra que aquilo que eu não sei o que era e nem vi também, não me encontrasse ali. Ana, eu senti aquilo andar pela casa e apesar de não ouvir nada e nem ver, eu sabia exatamente o caminho que aquilo percorria dentro da casa. Eu senti ele entrar no quarto onde eu estava e abrir a porta do armário. Eu só me encolhi toda e fechei os olhos. Bem apertado. E aí aquilo abriu a porta do cofre que somente estava fechada e não trancada. E aí eu abri os olhos pra ver o que era e quando eu abri os olhos eu vi uma luz muito forte que eu não sei nem te dizer que cor que era. Mas ofuscou a minha visão e eu não conseguia ver nada. Mesmo com os olhos semi-cerrados e com a mão na frente pra tampar a luz. Ana, essa coisa veio com uma mão enorme, quase duas da minha e colocou a mão no meu rosto. Não foi um tapa, ela só colocou a mão e eu senti queimar, como se tivessem brasas. Todo esse final durou no máximo uns cinco segundos e aí eu acordei. Bom, eu acordei meio assustada, né? Olhei pro lado e o Felipe dormia tranquilamente. Levantei, fui ao banheiro. Na minha casa, a porta do banheiro dá de frente pro espelho da pia. Ana, quando eu olhei pro meu rosto, tinha uma marca de mão em alto relevo na minha cara, assim. Eu fiquei olhando aquilo sem acreditar. Peguei o celular, tirei uma foto e saí do banheiro e fui tomar um café. Na mesa do café, a minha avó reparou na marca do meu rosto e eu contei a ela. E a minha mãe, contei a ela e a minha mãe o que tinha acontecido. Ana, não era a primeira vez que eu havia acordado marcada, mas nunca daquele jeito bizarro. Bom, Ana, eu resolvi tomar uma providência sobre aquilo. Contei pra ele o ocorrido. Ele ficou apavorado, com medo mesmo. Disse então que se ele não ia fazer nada, eu ia. Eu não ia mais ficar naquela de depressão, nem naquela situação. Então, naquele dia, eu já comecei a mudar. Procurei ajuda espiritual em todas as vertentes. Fosse em centros, fosse na igreja, fosse onde fosse. Fui ao médico, fiz exames. Pois, além da depressão, os meus cabelos estavam caindo muito. Toda hora eu ficava doente. Sempre com dores pelo corpo. Sempre com mal-estar, indisposta. Inflamações de gargantas severas. Enfim, tudo ruim. Fui procurar uma terapia e fui buscar em tudo quanto foi lugar. Alguma coisa ia ter que resolver o meu problema. Ficamos mais alguns meses juntos. E quando foi no ano seguinte, logo após o carnaval, e depois de mais vários episódios de possessão dele, inclusive sendo um deles no carnaval mesmo, aí não deu mais pra mim, Ana. Eu estava de saco cheio daquilo, dele e da mãe nessa situação, pois ambos alimentavam uma relação tóxica, de mútua dependência, e nutriam uma energia péssima. Viviam sem dinheiro, às vezes até pra comer, mas estavam sempre bebendo. Entende? Não tinha dinheiro pra comer, mas estavam sempre bebendo. Sempre. Eles atrasavam o aluguel, mas sempre tinha bebida. Enfim, terminamos, e depois disso, nunca mais encontrei com eles. Eu não tenho raiva, sabe? Na verdade, eu tenho pena, pois eu sei que eles, sabendo ou não, alimentam essa coisa que os acompanha. Mesma atitude, mesmos resultados. Ana, desculpa o relato longo, tentei resumir. Eu não consegui contar com mais detalhes todas as possessões que eu presenciei com ele, pois isso daria um relato à parte. Você nem ia ler isso. Ia com umas 200 páginas, no mínimo. Mas depois, eu tento escrever uma continuação falando dessas possessões, contando cada detalhe delas. A coisa mais importante que fiz nesse tempo foi adquirir como hobby a teologia, e tudo relacionado a qualquer assunto sobrenatural, digamos assim, né? Entre aspas. Hoje, tem um entendimento muito claro de que qualquer obsessor só cola na gente quando estamos na mesma vibração que eles. Caso contrário, não é compatível. Mas depois, eu escrevo sobre todos os meus aprendizados sobre esses assuntos. Fica com Deus. Um grande beijo em você e em todos. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o meu primeiro relato, mas prometo tentar dar continuidade para mais detalhes dessa história bizarra. Desculpe pelos erros. E aqui ela diz assim, Sobrenatural. Eu não gosto muito dessa palavra. Lembro sempre de Kardec, no livro dos médiuns, falando Como pode dizer que algo é sobrenatural? Acaso conheces todas as leis da natureza com perfeição para que possa classificá-la como uma coisa sobrenatural ou natural? Legal. Estamos longe de termos todos os conhecimentos necessários para o entendimento dessas histórias que ainda para nós são surreais. Beijos, Ana. Beijos para você. Muito obrigada pela história. Então, no caso, os dois, mãe e filho, são meio que obsediados. É isso. E ele tem ainda esse agravo aí de bebê e ser possuído. Que duro, hein? E a mãe ali também não ajuda, né? Oh, dureza. Aí fica nesse ciclo. Ruim para ele, ruim para ela. Bom, pessoal. Deixa eu dar um beijinho aqui em vocês. Relato longo de Maledite. Mas eu tenho mais alguns aqui. Vamos lá. Vamos dar uns beijinhos aqui, então. Júlia Garcia. Olá, Aninha. Tudo bem com você? O livro chegou. Veio tudo certinho. E queria agradecer você e o Matheus pelo carinho. E dizer que já estou emocionada com a história de vocês. Um beijo no coração. Muito obrigada, Júlia. Um beijão para você. Dois beijos para você. Júlia Garcia aqui de novo. Juliana Estrela. Boa noite, Aninha, Matheus, Babies, Rampirinhos e Assombrados. Juliana, um beijo para você. Obrigada. A Dilson Silva. Boa noite. Boa noite, a Dilson. Um beijo. Deixa eu voltar aqui. Grazi Conce. É membro há 41 meses. Boa noite, Ana e Assombrados. Grazi, boa noite. Um beijo para você. Eric Souza, um beijo. Joyce Teodoro. É membro há 11 meses. Boa noite, Ana. Manda beijo para a Tia Lola. Manda boas energias para ela. Ela ama você. Tia Lola. Beijos e boas energias. Joyce, um beijo também. Eloísa Oliveira, um beijo. Raila Carvalho, Manning, Comunicação e Marketing. Manning, Manning, eu não sei falar isso. Raila do céu. Aninha linda, cheguei atrasada, mas cheguei. Isso aí, Raila, um beijo para você. Gisa Lopes Stein, Tamara Freitas, beijos para vocês. Maísa Free Fire, é novo membro do canal. Um beijo, Maísa. Obrigada, seja bem-vinda. Juliana Estrela, Bricutico, vem do Carioquês Beber. Entendi, Juliana. Um beijo, obrigada. Franciele Santos, é membro há 17 meses. Depois de algum tempo, enfim, um ao vivo, pelo menos uma parte. Mas todos os dias, enquanto costuro, a Ana me faz companhia. Tá linda, Aninha? Beijão. Um beijo, Franciele. Muito obrigada e bom trabalho para você. Franciele Santos, Aline Mionet Soares, beijos para vocês. Michele Barbosa dos Santos, boa noite a todos os fãs do canal. Beijos, família. Michele, beijos para você e para todos aí. Muito obrigada. Eu Descamargo, um beijo para você. Tamara Freitas, só um relato para amenizar um coração surtado. Beijos, Aninha. E, Tamara, vejo o relato lá da moça. Beijo. Bianca Silva, um beijo. Lindiane Nascimento, oi, Ana, manda um beijo para o meu amigo João Pedro. João Pedro, um beijo para você e um beijo, Lindiane. Fernanda Lima, beijos. Daniele Almeida, beijos. Assombrado.com.br. Olá, gata. O que vai fazer depois da live? Está muito linda. Segundo as intenções, hein, hein, hein? Vou ganhar. Boa sorte, amor. Um beijo para você. Segundo as intenções, terceiras e quartas. Beijo, amor. Ai, ai. Edneide Pereira é membro há 11 meses. Amei esse cabelo novo. Marido, sempre que passa pelo monitor, fala. Cada vez que eu vejo essa moça, ela está com o cabelo diferente. É verdade, seu marido, Edneide. Pois é. Um beijo, Edneide. Um beijo no seu marido. Gisa Lopes Stein, Juliana Eronita Kishi, Mari Rodini Crochet, Treze Paulis, Eloísa Oliveira, Juliana Eronita Kishi. Beijos para vocês. Jonatas Rocha, atenção assombrados. Homem-Aranha supera expectativas. O que é? O que? Eu não sei. Estou perdida. O que foi, Jonatas? Que Homem-Aranha? Do que? Do que vocês estão falando? Eu não sei. Homem-Aranha supera expectativas. Do que? Não entendi, Jonatas. Um beijo para você. Júlia Garcia, Júlia Fernandes, Yasmin Faustino, Natália C. Colela Ramos Almeida. Beijos para vocês. Bianca Miurin é novo membro do canal. Um beijo, obrigada. Seja bem-vinda. Nadine Weinhardt Buchner. Como que eu faço o nome? Weinhardt Buchner. Não sei como que eu faço o nome. Escreva como você lê. É assim mesmo. Nadine Weinhardt Buchner. 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 Nadine, um beijo para você. Oi Ana, tudo bem? Manda um beijo para os paranaenses. Beijo para a galera aí do Paraná. E um beijo, Nadine. Carlo Cremonese. Um beijo. Aline Zingra. Um beijo. Aline Zingra, membro de 17 meses. Boa noite Aninha, atrasada, mas cheguei. Oi Aline, um beijo para você. Boa noite. Bianca Miurin. Oi Aninha, quero um beijo seu e do Matheus. Bianca, um beijo para você. De minha parte já está aqui. Não sei se o Matheus está ouvindo ou vendo aqui agora, mas Matheus, ela quer um beijo. Ela quer um beijo seu também. Vamos ver se ele estiver ouvindo. Ele vem aqui. Bianca, um beijo. Lúcia Marques. Boa noite Aninha e Assombrados. Boa noite Lúcia, um beijo. Juliana Fernandes. Boa noite Ana. Manda beijos para o Chicão e Andres. Chicão, um beijo para você. Andres, um beijo também. Um beijo Juliana. Lúcia Marques. Manda beijo aqui para Minas. Aqui está chovendo muito. Olha, chuva em Minas. Lúcia, um beijo para você. Beijo para a galera de Minas. Diego Macari, um beijo. Diego já fez a cirurgia, que estou sabendo. Ocorreu tudo certinho. Foi tranquilo e não sentiu ninguém mexendo no olho dele. Que bom, Diego, um beijo. Cristiane Soares, um beijo para você. Johan Lettier, um beijo para você. Gisa Lopes Stein, beijos. Nadine, o Enhart Buschner. Aninha, quero livro autografado, hein? Na torcida, boa sorte, Nadine. Um beijo. Aline Milnet Soares, mais beijos. Cadê que eu perdi agora a Aline? Aqui. Mariângela Soares, é membro há oito meses. Boa noite Ana, Matheus e Assombrados. Fiz aniversário ontem. Manda um beijo. Que legal, Mariângela. Um beijo para você. Feliz aniversário atrasado. Muita saúde, viu? Deixa eu parar aqui na Mariângela e falar para quem chegou depois que hoje tem sorteio. Tá bom? Então hoje, no final da live, vamos sortear dois livros autografados. Para duas pessoas. Então, cada uma vai levar um livro autografado. Se por acaso a pessoa sorteada já tiver o livro, ela pode escolher ou outro livro ou um cupom de desconto na loja no mesmo valor do livro. Ela pode comprar o que quiser na loja com aquele cupom de desconto, né? Tendo aquele desconto ali do valor do cupom, do que é o valor do livro. Para participar, basta enviar qualquer super chat. Já vai estar participando. Vou sortear no final da live e chamar o nome da pessoa sorteada por dois minutos seguidos e contados no cronômetro do celular. E se dentro desses dois minutos a pessoa não responder, oi, tô aqui, qualquer coisa assim, no chat mesmo, porque a gente vai ficar de olho no chat. Aí você pode ir lá e falar, oi, tá, eu tô aqui. Se a pessoa não responder nada em dois minutos, a gente chamando o nome da pessoa, aí ela perde a vez e a gente sorteia para outra pessoa. Tá bom? Então tem que estar aqui no final e tem que falar oi, responder alguma coisa aí no chat. Sou eu, alguma coisa, tô aqui, tá bom? Respondei no chat. Beleza? Combinado? Vamos para mais um relato de Maledite, então. Pelo menos mais um, né, gente? Deixa eu pegar um aqui que não seja muito longo. O que é difícil? Vamos ver esse daqui, então. Peraí, gente. Deixa eu ver esse daqui. E esse daqui também é. Tá, vamos ver esse daqui, então. Pai de santo e suas filhas Maledites. Eita, vamos ver o que acontece aqui. O pai de santo e suas filhas Maledites. Olá, Ana e Matheus, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. O relato que vou escrever agora aconteceu comigo e todos os nomes já estão trocados. E tudo aconteceu entre 2019 e agora, hoje. Perdura até hoje. Vou tentar resumir tudo, pois apesar de pouco tempo, muitas coisas aconteceram. Eu tenho 31 anos e na época trabalhava com uma moça em um bar badalado do meu bairro. Essa moça, que aqui vou chamar de Maria, era do candomblé e se aproximou de mim com interesses, pois na época eu tinha um cartão de limite alto. Olha só. Costumava comprar coisas para os meus amigos e eles me pagavam no vencimento da fatura. Hoje em dia eu vejo isso como interesse, mas eu, como uma boa imbecil na época, não tive malícia naquela época. A moça precisava fazer o santo, sabe? E precisava de alguém para comprar as coisas para ela. E eu caí como uma luva na vida dela. Comprei tudo, com a promessa de tudo ser pago. Entrei para essa casa onde ela se cuidava e lá conheci a Eke... Gente, eu não sei falar esses nomes, tá? Se eu estiver falando errado aqui, depois vocês me corrijam, que eu não sei. E lá conheci a Ekedi, que me relacionei. Maria começou a fazer fofocas e ficar com ciúmes da minha aproximação com essa Ekedi. Aqui chamarei de Joana, a Ekedi. E junto com o pai de santo e outros membros começaram a fazer da nossa vida um inferno. Então saímos do barraco, do barracão, do barracão não, saímos do barracão, que era a casa de santo. Levei um calote de três mil reais. Mas tem mais... Mas tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Preferi minha saúde mental, pois estava muito abalada. O tal do pai de santo me ligava ameaçando, então preferi sair junto com a Joana. Calma, esses apesar de maledites não são os maledites do relato. No mesmo ano me aproximei de uma senhora, que hoje em dia é uma amiga muito próxima a minha. Ela, sendo da Umbanda, não podia fazer muita coisa por mim, pois segundo o ex-pai de santo, eu estava com uma cobrança muito grande no candomblé. Então ela nos levou para o neto dela, um pai de santo de candomblé. Se eu pensava que nada mais poderia piorar, eu estava completamente enganada, gente. No dia que fomos, foi tudo muito bom. As entidades do tal pai de santo nos deram as palavras certas. Senti no meu coração que era ali que deveríamos ficar. Então eu e Joana decidimos ficar. P.S. Quem vive nesse meio tem que ter visão e maturidade espiritual, pois pessoas usam de carência emocional para manipular tudo ao seu redor. Usando até as entidades, tipo fingindo estar incorporados com elas, para manipulação. No dia que fomos a primeira vez, já conhecemos as primeiras filhas desse pai. E foi tudo mil amores. Começamos a frequentar, só que a Joana até então... Só que eu e Joana, acho que é isso, até então morávamos juntas. Ela frequentava o seio da família dela. Ela frequentava o seio da minha família e eu o dela. Éramos um casal em relacionamento sério. Ou eu achava que era. Joana não gostava de trabalhar. Fumava que nem uma caipora. Fumava que nem uma caipora. Sempre se enrolava com pequenas dívidas. Um bar ali, um açougue acolá. E eu só ficava sabendo na hora que a bomba estourava. Decidi então não terminar, mas mandar ela caçar um rumo. Se não fosse para somar, aí não ia dar, né? Nesse meio tempo, o bar que eu trabalhava não estava indo bem. Os eventos que eu conseguia, 300 reais diários ou mais, comissionado em cima das minhas vendas por dia, terça, quarta e domingo, mal tiravam da passagem. Eu não conseguia nem mais fazer extras com outros eventos. Quem já trabalhou como garçom sabe como um evento grande salva o nosso bolso. Sempre fui de correria, de estudo, tenho meu filho. Nada nunca foi fácil para mim. Porém, nunca precisei dos meus pais para nada. Mas nessa época, eu comecei a precisar até para dar ao meu filho o que comer. Então, decidi falar para a Joana voltar para a casa dos pais dela. Pois os meus pais não tinham obrigação de sustentá-la. Eu fui grossa, mas eu precisava. Ela não tinha nenhum simancol, gente. Uma mulher de 30 anos. Só queria saber de cigarro e cerveja. E quando queriam os trocados, ia aos domingos estorquir o pouco que os pais dela tinham. Ainda gostava dela, sabe? Então, eu não quis terminar. Eu achava que isso poderia ser uma corda tranqueira para a vida dela, sabe? Ela, então, ficou muito próxima desse pai de santo, que aqui vou chamar de João. E começou a morar lá na casa dele. Cigarro, cerveja e café de graça. Tudo o que ela queria, né? O lugar era relativamente longe. E eu sempre, quando ia para os toques e giras, procurava ir antes. E ir embora depois de um ou dois dias, para a gente poder ficar junto um pouco. Comecei a esfriar. Nada na minha vida estava dando certo. Então, eu fiquei desgostosa de tudo. A Joana, então, começou a se relacionar com uma outra moça, onde todos sabiam. Eu, por morar longe, não fazia ideia. Era tudo pelas minhas costas. Os irmãos de santo, o pai de santo, todo mundo confraternizavam ali com a moça. E tudo em segredo, pois quando eu ia para as giras, me tratavam com a maior falsidade. Me abraçavam e eu nunca desconfiei de nada. Ela estava traindo ela e todo mundo sabia isso. Um certo dia, eu ainda não tinha terminado com a Joana. Conversando com um amigo de longa data, resolvi sair com ele. Ali, na hora da... Resolvi sair com ele. Sair mesmo, sabe? Ficar com ele. No dia seguinte, terminei com a Joana e falei que eu tinha traído ela. E que, apesar de estar arrependida, eu não queria mais viver daquela forma. E eu me senti um lixo, sabe? Uma semana depois, eu fui em uma gira e o pai de santo incorporou com a pombagira dele. E na frente de todo mundo, me expôs. Me colocou como a errada. Me xingou e falou que eu não prestava, pois eu traí a minha companheira. Eu fiquei chateada, mas engoli, pois até então eu achava que era a mais errada ali mesmo. Não demorou muito e a Joana quis voltar. Conversamos e decidimos reatar. Isso foi na época de passagem de ano de... Ah, de 29 de dezembro. Foi na passagem de ano. Ah, tá. Foi ali no final de ano, dia 29 de dezembro. Passamos o dia 30 muito bem. O dia 31, ela sumiu de manhã. Eu perguntava por ela a todo mundo. E cada pessoa me dava uma resposta diferente. Aí ela chegou de banho tomado, quase de noite, com uma desculpa nada a ver com o que as outras pessoas tinham dado. E achou que eu havia engolido. No mesmo dia, no ano novo, ela bebeu tanto que começou a chorar. Falou que estava com uma outra pessoa já há quase seis meses, o tempo que ela começou a morar com o pai João. Mas me amava. Porém, estava apaixonada por essa moça, mas queria ficar com as duas. Ah, eu achei aquilo um absurdo. Conversei com o pai de santo, que até então eu achava que era meu amigo. Ele fez cara de espanto e falou que não acreditava que ela tinha coragem de fazer isso comigo. Me apoiou e então a Joana falou que não tinha mais nada com a outra. Havia terminado aquele dia e decidiu ficar comigo. No dia 1º de janeiro, começam a ligar para o celular do pai de santo. Eu, sem saber de nada, peguei o celular e falei, pai, a fulana está ligando. Ele ficou espantado, vermelho e nervoso, mas disse que era uma cliente dele. Joana pegou o celular do pai de santo e sumiu. Só que o celular estava na caixa de som, tocando as músicas. Ah, conectado na caixinha de som. Sei que daí quando alguém liga, sai tudo na caixa de som. Só que o celular está... Cadê? Cadê? Ela catou o celular do pai João. É isso? Espera aí, me perdi. Me perdi. Ah, ela pegou o celular dele e sumiu. Só que o celular estava na caixa de som, tocando as músicas. Estávamos em confraternização. Era enterro dos ossos do Réveillon. Todos ali reunidos e logo sentiram falta da música. E começaram a reclamar que a Joana havia sumido, levado o celular do pai João junto. Então, eu comecei a passar mal. Comecei a me sentir estranha. Comecei a suar, senti minhas mãos e meus pés formigando do nada. E eu me levantei, saí no portão de onde estávamos. E a Joana estava no telefone, rindo e com a fala manhosa. Peguei o telefone da mão dela e lá era o nome da tal cliente do pai de santo, Ana. Eu só não joguei o telefone longe porque era dele, do pai de santo. Mas eu reboquei a Joana no soco. Fui errada? Fui! Mas lavei a alma. Deu uma confusão e de novo o pai de santo tirou dele da reta. Continuei na casa de santo. Passados-se uns dias, dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, e pelo sincretismo, dia de Oxóssi e do povo das matas, logo dia de Caboclo. Fui no toque de Caboclo. E quem estava lá, rindo, brincando, sentando à mesa, abraçando e confraternizando com os meus irmãos? A moça! Sim! A moça que a Joana tinha me traído, agora fazia parte da mesma casa de santo que eu? Eu me senti traída, humilhada, pois todos estavam tratando as duas super bem, e comigo todos falavam entre os dentes. Passou o toque de Caboclo e decidiram fazer uma gira de Exu. Eu fiquei de canto. E na hora, uma pombagira de uma visitante da casa me chamou e falou que eu estava sendo humilhada, que eu fui traída, mas esqueciam que o meu orixá e o meu povo eram vivos na minha vida. E todos pagariam por isso. Aí eu comecei a chorar. Na mesma hora, o pai de santo, incorporado na pombagira dele, entre aspas, me vira na frente de todo mundo e segue um diálogo entre nós duas. Isso tudo alto, todo mundo ouvindo, entre a pombagira e ela, entre aspas, né? E a pombagira disse, Fulana, isso tudo foi bem feito para você parar de trair. Tudo tem consequência. Agora a moça Joana está feliz e você está se sentindo assim, um lixo. E eu disse, Eu estou me sentindo traída, dona Padilha. É assim que eu estou, traída por todos, principalmente pelo seu menino. E aí a pombagira disse, A moça tem que entender que o meu menino, o pai de santo, é amigo da perna de saia, a Joana. Não seu amigo. Ele só é o seu pai de santo. Ele não era obrigado a falar nada para você. E eu disse, Mas a senhora, quando eu fiz, quando eu fiz, fez questão de falar para todos, enquanto ela já me traía e ninguém falava nada, inclusive a senhora. E a pombagira disse, Eu não sou obrigada a falar, cada um tem o que merece. Ai, eu chorei o resto da noite. Fui embora para casa, dei um tempo. Passados uns dias, voltei a frequentar o local. E sempre que eu tentava me relacionar com alguém, não dava certo. Eu até brincava. Dizia que se alguém quisesse voltar com um ex, era só namorar comigo. Pois menos de um mês de namoro, a pessoa voltava para um antigo relacionamento. As entidades do Pai de Santo nunca aprovavam os meus relacionamentos. Sempre dizia que ia acabar. E acabava mesmo. Era perto da festa da pombagira do Pai de Santo. E ele exigiu 200 reais de cada filho, mais uma caixa de cerveja. Isso foi o que ele falou para mim. Mas eu tenho certeza que nem todos deram essa mesma quantia. Isso tudo. Na época eu fazia faxina e trabalhava no Ceasa. Eu tirava 150, 180 reais por dia trabalhando. Eu trabalhava todos os dias da semana, menos aos domingos. E ele sabia disso. E sempre me ligava cobrando mensalidade. Ou que alguma entidade mandou eu fazer tal coisa. E sem contar o material que eu comprava para as minhas entidades. Tipo velas, bebidas, incenso. Eu deixava no barracão. E quando eu ia procurar para o meu uso, já tinham sido usadas por todas as pessoas. Mas sempre que acabava, o Pai de Santo me ligava, me humilhando, mandando eu comprar mais. Nada na minha vida rendia. Tudo ou faltava, ou era na conta certa. E ele sempre dizia que a culpa era minha. E meus santos estavam me cobrando. Mas cobrando o quê? Comecei a me relacionar com uma moça, que hoje é a minha esposa. Ela era de outra casa. E um dia eu fui visitar. Chegando lá, era uma gira de Exu. Uma pombagira mulambo veio falar comigo. O médium dela não me conhecia. E me disse tudo o que eu estava passando. Disse tudo o que o Pai de Santo estava fazendo. Queimação com o meu nome, amarração para eu não sair da casa dele e adoçamento para ele me manipular. E eu sempre aceitar o que ele mandava eu fazer. E sempre que eu entrava em um relacionamento, ele fazia coisas para não dar certo. Pois se eu arrumasse alguém, se eu arrumasse alguém, eu iria sair dali, né? Pois ele sabia que a pessoa abriria os meus olhos. E foi isso que aconteceu. A mulambo chamou a minha entidade, que lá na casa do Pai João era proibida de vir. E quando ela era chamada, ele não deixava ela falar nem gargalhar. Com a desculpa de estar desenvolvendo ainda. E junto com a mulambo, a minha entidade desfez tudo o que ele estava fazendo. E eu decidi sair da casa. Como num passe de mágica, tudo mudou. Meu dinheiro agora sobrava, minhas contas estavam sempre em dia. comecei a estudar de novo. Eu faço gastronomia. E tudo começou a andar. Me casei. E em menos de sete meses, tínhamos a nossa casa própria. E eu me casava no papel. O pai de santo continua mandando coisas para mim. De vez em quando, fico sabendo de histórias que as entidades dele falam de mim. Falando que eu vou voltar a procurá-lo. me rastejando, implorando o perdão dele. Que eu estou na porcaria e até passando fome. Isso é o que ele deseja, né? Mas o meu orixá e o meu povo não deixa. A última foi que a Joana e a mulher dela começaram um ponto na feira da região que eles moram. mas logo no começo foram assaltadas e levaram tudo desde frutas de frutas à balança. E em uma consulta a entidade do pai de santo falou que eu é que estava fazendo coisas para elas ficarem na miséria. Logo eu que quero distância. Sempre que me desligo deles alguém vem até mim e me conta algo que estão falando ou fazendo contra mim e a minha família. Considero isso como um aviso de que eu não posso dormir e sempre me proteger desses maleditos. Hoje em dia eu me cuido em casa mesmo. Acendo velas para os meus orixás cultuo o meu ori eu não sei gente como que eu falo isso cultuo o meu ori e cuido do meu povo de rua meu preto velho caboclo ciganos por conta própria. Na fé de Olodumaré irei conseguir ir para um ilê decente em breve mas enquanto isso me protejo como posso e que baba me ossalar é assim me guarde de todo mal. Ah várias pessoas saíram da casa também pois ele não suportava ele não só aprontava comigo e aos poucos a máscara dele está caindo. porém no final para os filhos puxa sacos dele ele e as entidades dele falam que eu é que estou fazendo macumba para ele cair em ruínas ou seja a lei do retorno nunca funciona para ele né a culpa é sempre de alguém bom Ana esse é o meu relato espero que não tenha ficado tão grande tentei resumir ao máximo um beijo para você para o Matheus e para as crianças amo o canal e desejo muito sucesso para vocês axé um beijo para você muito obrigada ai 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 então tem 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 os espertinhos em tudo né e a gente tem que ficar sempre de olho aberto porque mas esse povo acho que tem que pagar o que eu sempre falo que mexe com com a fé das pessoas engana fala que é a entidade que está falando mas eles são eles mesmo fingindo que está incorporado só para ter uma vixe eu acho que a conta desse povo é alta hein as próprias entidades devem dar um carco depois eu acho não sei bom deixa eu dar mais beijinhos aqui então para a gente peraí aqui para a gente fazer esse sorteio né Luciana Luciana Andrade Luciana Andrade peraí deixa eu colocar aqui na tela chat na tela Luciana Andrade boa noite Ana primeira vez que consigo acompanhar um ao vivo amo o canal e os relatos os quais acompanho sempre grande beijo muito obrigada Luciana um beijo para você Fernanda Costa um beijo Isis bem dia Isis bem dia meu relato vou anotar vamos anotar vamos anotar novo membro um beijo um beijo 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 Tatiane Reis é membro há 22 meses boa noite Aninha acredita que estou sentindo falta das tosse do rabinho pois é mandei um relato especial obrigada vou anotar tá bom aqui um beijo Tatiane obrigada Raila comunicação vou falar assim que é mais fácil para mim Aninha se pronuncia Mainins 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 é complicado então vou falar Raila comunicação Raila um beijo obrigada Flaudiana Bezerra Aline Zingra Marta Cristina Alisson Loures Edu beijos para vocês Ana Paula Rocha Malheiros é membro há 7 meses boa noite boa noite Ana Paula um beijo para você Nathalie Slasta Gisa Lopes Stein Carla Trindade beijos para vocês Lúcia Marques é muita emoção ouvir você falar meu nome Aninha ler meu relato você mandou tá anotado aqui Lúcia um beijo Fernanda Costa Juliana Estrela beijos para vocês Nadine e aí como que fala vamos lá Vem Art é assim que fala Vem Art Buchner entendi tá Vem Vem Art Vem Art Nadine Vem Art Buchner entendi Nadine mas vou chamar de Nadine mas é fácil um beijo para você Ana Paula Rocha Malheiros boa noite Ana beijo para você e para os assombrados brigada Ana Paula um beijo Gi Oliver Carla Trindade beijos Jonatas Rocha é que hoje foi para a estreia do Homem-Aranha 3 Ana tô falando tô por fora disso tudo sei sei de nada foi bom então bom espero que sim Jonatas um beijo Franciele Santos beijos Camila do Crochê Mila atualizou sua assinatura obrigada um beijo Tânia Taqueda boa noite Ana Matheus e Assombrados tomara que eu ganhe esse sorteio nunca ganhei nada boa sorte Tânia um beijo Carla Trindade Milka Cândido Mônica Bueno Luciane Andrade Júlia Garcia cadê a Júlia perdi achei Júlia Garcia Luciane Andrade Carla Trindade Juliana Fernandes beijos para vocês Adilson a Silva mais um boa noite boa noite Adilson um beijo Júlia Garcia um beijo assombrado ponto com ponto br boa noite pois promete ai meu Deus ai Matheus um beijo amor Franciele Santos quero ganhar Adilson a Silva foi dormir já né foi nada acabou de dar boa noite aí Franciele um beijo Aline Múnich Soares um beijo Raila Comunicação Aninha manda um beijo grande para minha Pimpolha Débora lá em Vigo na Espanha ela te ama também ai que legal Débora beijão para você aí viu e um beijo Raila Natália Secolela Ramos Almeida boa noite para todos boa noite Natália um beijo para você e Libili Oi Aninha estou viciada no canal beijos Libi um beijo para você muito obrigada e pessoal eu vou contar o último relato agora ok para ter três relatinhos esse daqui que eu vou contar eu vou pegar um mais curto aqui deixa eu ver se eu acho esse daqui não é curto não ele é médio tá bom e esse será o último relato da noite aí eu vou dar os últimos beijinhos e a gente vai fazer o sorteio tá bom então última chance aí para quem quiser participar do sorteio beleza a maledite da minha vida Oi Ana me chamo fulana mas pode me chamar de fulana sempre quis falar isso se houver algum nome estará trocado bom eu sou de Brasília mas isso não tem muita importância né enfim tudo começou quando os meus pais se separaram meu pai tinha traído a minha mãe foi muito difícil tanto para minha mãe quanto para mim foi um período sombrio em nossas vidas eu fui morar com a minha avó por parte de mãe e a minha mãe ficou morando na chácara em que morávamos terça ela ia para o plano para o plano terça ela ia para o plano trabalhar e voltava para a chácara nos finais de semana eu não entendia na época porque eles tinham se separado eu queria o meu pai sabe eu queria a minha vida de volta foi uma dor muito grande e todo final de semana eu ia ficar com meu pai não muito tempo não muito tempo depois ele me apresentou sua namorada a Maledite a mulher que o meu pai tinha traído a minha mãe no início ela era super gente boa comigo sempre fazendo algo para me agradar e eu criança não via nada demais eu tinha 10 anos na época tinha até que gostado dela é Matheus abre para a Rolissa por favor é óbvio que eu queria então aleluia aqui pode ser óbvio que eu queria que os meus pais voltassem mas enfim né continuando minha mãe quando soube que ele estava com outra foi muito sofrido minha mãe descontava tudo em mim e eu não suportava ficar com ela hoje eu me arrependo disso eu só queria o meu pai sabe eu não entendia porque eu não podia morar com ele eu era muito apegada a ele mais do que com a minha mãe e você deve estar se perguntando tá mas e aí o que é que tem de Maledite eu já te respondo fica tranquila Matheus está ouvindo acho que está pegar a Rolissa a história é muito grande então vou passar para a parte em que descobri as coisas que a Maledite fez para mim e para minha mãe eu já estava mais velha agora não lembro exatamente quando algum momento do ano passado minha mãe contou para mim e para minha prima que estava passando a quarentena com a gente a minha prima que estava passando a quarentena com a gente que uma fonte segura tinha falado umas coisas muito importantes para ela ele disse que a Maledite tinha feito uma magia para minha mãe morrer e que no dia que eu e ela e que no dia que eu e ela sofremos um acidente tinha sido por causa dessa magia Ana eu lembro tudo no dia desse acidente tudo eu não gostava de andar de cinto de segurança sabe e minha mãe estava me levando para a escola brigando para eu botar o cinto era um percurso longo pois eu morava numa chácara uns quarenta minutos da escola meu pai ligou para minha mãe eles ainda eram casados nessa época e ele pediu para falar comigo e antes de desligar ele mandou eu colocar o cinto e eu botei e assim que eu desliguei o carro capotou eu lembro do carro saindo da estrada e capotando no barranco graças a Deus não era um barranco tão grande capotamos três vezes e o carro caiu normal com as rodas no chão logo que paramos um cara já tinha parado e veio nos ajudar estávamos atordoadas ligaram para o meu pai que é da polícia e para os bombeiros e depois do acidente eu não lembro bem tudo não passa de um borrão para mim enfim fomos para o hospital e descobrimos que a minha mãe tinha torcido o pescoço e que era um milagre ela estar tão bem e eu não sofri nenhum simples arranhão nada e isso que a janela do meu lado estourou e nada aconteceu comigo eu sou muito protegida desde sempre mas enfim esse foi o acidente outra coisa que minha mãe contou é que todo mês a Maledite sua mãe e sua avó iam para um terreiro e faziam amarração para o meu pai continuar com ela e tudo faz sentido Ana antes do meu pai conhecer essa daí ele era um cara com uma energia muito boa ele não bebia muito ele não saia muito tinha uma aura incrível eu sou muito sensível com essas coisas de energia e tal sempre senti tudo e absorvo tudo para mim é uma coisa que eu preciso trabalhar eu sei bom continuando depois que o meu pai começou o relacionamento com a Maledite ele mudou totalmente ele xingava mais ele bebia muito a energia dele começou a ficar pesada a vida dele ficou estagnada nada dava certo faltava dinheiro meu pai começou a ver coisas estranhas ele via vultos energia ruim e esses dias ele me contou um relato que me assustou muito e eu acho que tem a ver com essa amarração assim que os meus pais se separaram meu pai foi morar na fazenda da minha avó pois ele não tinha para onde ir ele disse que bebia muito todas as noites e em uma dessas noites ele estava na varanda sem luz a fazenda só foi ter luz semana passada isso aconteceu tem uns 6 ou 7 anos então e que ele estava xingando muito o nome da cabeluda sabe eu não gosto nem de mencionar esse nome mas é a desgraça e que do nada a energia ficou ruim o ambiente assim ficou ruim e subiu um cheiro podre e lá perto do curral que fica uns 10 metros da casa veio subindo pela estrada um bicho esse bicho estava gemendo meu pai disse que esse bicho parecia que estava andando de ponte sabe sabe quando você deita no chão e levanta as costas e a cabeça fica em cima e a cabeça ficava em cima da coisa sabe assim ou você anda de 4 ou você anda de 4 de ponta cabeça igual a menina do exorcista desceu a escada lá quando você faz assim né então parecia que aquela coisa vinha andando desse jeito e a cabeça ficava em cima da coisa olha eu não sei explicar muito bem mas só de pensar eu me arrepio inteira ele disse que perdeu as forças até quando viu aquilo a capacidade ele perdeu as forças a capacidade de falar e que a única coisa que ele pensou era em chamar a mãe dele não foi nem em Deus nem em Jesus que ele pensou foi na mãe só que ele estava sozinho lá não tinha ninguém e o bicho não fez nada continuou seguindo a estrada e sumiu na escuridão ele tem vários outros relatos desde que ocorreu a separação sabe são tantos que eu não consigo nem me lembrar direito detalhadamente de cada um então não vou nem arriscar contá-los aqui meu pai e a Maledite se casaram logo após ela descobrir a gravidez meu pai queria se separar dela mas qual não foi a surpresa quando ela falou que estava grávida eles então eles estão juntos até hoje meu irmão tem quase 5 anos e é o amor da minha vida faz uns meses que eu não vou para a casa do meu pai eu não gosto de ir para lá sabe a energia de lá me afeta muito e como a Maledite disse para o povo que eu tinha a hora de entrar e de sair da casa dela eu resolvi deixar quieto tentei até suportá-la por um tempo mas minha paciência já acabou e eu prefiro manter a minha sanidade mental intacta bom esse foi o meu relato Ana desculpa se houve erros ou se alguma parte ficou confusa obrigada por tudo acompanho vocês desde 2014 adoro os relatos e mesmo que não consiga acompanhar as lives vejo sempre gravado viciei minha mãe nos relatos também descobri um canal por meio de uma prima minha e minha e minha prima pré-adolescente não e minha pré-adolescência foi baseada em assistir os relatos com os meus primos na casa da minha avó durante os finais de semana acho que descobri o canal por meio de uma prima minha e a pré-adolescência foi baseada assistindo os relatos nos finais de semana junto com os primos na casa da avó que legal um beijão pra você e pra sua família que Deus te abençoe e te guia e te guarde um beijão pra você muito obrigada e então essa maledite já tava trocando os pauzinhos aí pra agarrar teu pai eu acho né e cuidado com esse polvo polvo maledite tá cheio ó gente tem que ficar ó vamos lá vamos lá então pros últimos beijinhos pra gente fazer o sorteio Ana Cristina Duarte boa noite Ana e Matheus boa noite Ana Cristina um beijo pra você a Raila comunicação falou meu sobrenome direitinho Ana Main 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 Raila um beijo Franciele Santos Ea Dilson boa noite Franciele um beijo Carla Trindade Samara Oliveira Fernanda Costa Eudes Camargo beijos pra vocês Jonatas Rocha tô tendo aquela sensação de que vou ganhar de novo ó ganhou já ganhou três vezes né Jonatas um beijo Fabiana Celestina Santos um beijo Mônica Bueno hoje cheguei atrasada vou ter que ouvir depois os dois primeiros relatos ok Mônica um beijo Tainara Maia membro há três meses olá Aninha amo todos vocês queria muito te conhecer pessoalmente Tainara um beijo pra você muito obrigada será que ano que vem vai ter horror será quem sabe acho que sim né ai tomara Tainara Maia beijo pra você Kawane Souza oi Ana tá lindona obrigada Kawane um beijo pra você Eveline um beijo cadê Gabriela Martins boa noite Aninha boa noite Gabriela beijo pra você Nilária Delmir um beijo Samara Oliveira Eliana Eliana Manhães Gisa Lopes Stein beijos pra vocês Juliana Estrela Aninha manda beijo pra mim Isabela Isabela beijão pra você viu e um beijo Juliana e Julia Garcia um beijo cadê meu caderninho meu caderninho sumiu Matheus limpou a mesa aqui e eu caderninho para anotar o super chatinho chatinho deixa eu pegar um outro papel aqui então também aqui pegar vou pegar o meu bloco de notas que a PP fez pra mim aqui ó você quer fazer essa menina feliz você dá cola quente pra ela ela vai é uma Giver com a cola quente faz de tudo aqui ó fez aqui tá vendo então vou anotar aqui no meu caderno de anotações nossa gente olha aqui que eu achei nesse caderno lista de nomes tentando escolher o nome do Vitório olha aqui vou falar os nomes que eu cogitava peraí deixa eu 106 106 olha aqui os nomes olha aqui tem aqui jura? no mesmo nome do gato? aqui ó Apolo Paco Tobias Nico Adam Tony Frederico Dante esses eram os nomes ainda bem que escolhi Vitória não acho bonito lógico se tá aqui é o que eu pensava né quase foi Tobias Apolo Paco Vitória Tobias Nico Adam aí eu ia falando pro Matheus esse daqui ah esse não aí ele fala ah esse eu não quero aí 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 eu lembrei de Vitório o vampiro ai ai tá então vamos lá cadê Júlia deixa eu ter que pegar esse celular aqui vamos entrar aqui vamos entrar aqui beleza Paula Cruz membro há sete meses Oi Ana super beijos cheguei no final Paula um beijo pra você mas tá aqui né 107 então na Aline então vamos lá colocar aqui 107 e vamos sortear a primeira pessoa tá fechei na Aline Mionet Soares 107 vamos sortear a primeira pessoa 69 quem estará na posição de número 69 na posição 69 quem será que tá na posição 69 vamos ver aqui então 69 foi o número sorteado quem será quem será quem será peraí 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 que eu vou colocar Franciele Santos Franciele Santos Franciele Franciele Santos cadê Franciele Santos você foi sorteada eu ali já vi Franciele Santos parabéns Franciele você foi sorteada parabéns se você já tem o livro deixa eu colocar aqui Franciele Santos você já tem o livro Franciele se não vai querer o livro autografado para o nome de quem já tem o livro você quer outro livro você quer presente alguém ou você quer cupom de desconto na loja Franciele diga aí cupom ok Franciele vamos anotar aqui Franciele manda um e-mail para assombrado.com.br arroba gmail.com como a Sheila está colocando aí manda um e-mail falando que você ganhou o sorteio de hoje e tal e que você quer o cupom aí o Matheus gera um cupom para você tá bom no valor do livro para você gastar como quiser na loja assombrada e agora vamos lá acrescentar aqui a Giza Aline Milne Soares um beijo Giza Lopes Stein um beijo vamos lá peraí aqui aqui vou acrescentar aqui vai para 108 então vamos fazer o segundo sorteio tá aumentei para 108 vamos ver a próxima pessoa ser sorteada opa Thaís Pereira vou acrescentar Thaís 109 para a gente sortear aqui então beleza Nadine Ana amanhã irei mandar no Gmail dois relatos é preciso saber depois os nomes deixa eu ver aqui Nadine Nadine 110 110 opa errei beleza posso fechar na Nadine fazer o segundo sorteio de hoje vou fechar na Nadine dou-lhe uma vou fechar na Nadine dou-lhe duas e vou fechar na Nadine dou-lhe três dou-lhe as três as quatro as cinco então vamos lá fazendo não não apague não vamos lá fechou na Nadine 50 é perto um 69 outro 50 fechado redondo vamos ver 50 quem está na posição de número 50 deixa eu já colocar meu reloginho esperar aqui quem está na posição de número 50 50 eu acho que ele veio a semana passada Jonathan Rocha vou por aqui Jonathan Rocha o seu sentimento estava certo rapaz está assortudo Jonathan Rocha Jonathan cadê você já está acumulando cupom também aí já eu avisei pois é Jonathan parabéns ganhou semana passada sim vai querer outro livro quer presentear alguém quer cupom de desconto hein Jonathan diga aí diga Jonathan ele fez alguma coisa nesse telefone cadê você Jonathan Jonathan você ganhou e sumiu cadê você cupom ok beleza então vou Jonathan aquele mesmo procedimento que você já sabe então manda um e-mail tá falando que você ganhou o sorteio cupom você ganhou para o Matheus te passar o cupom beleza então dois cupons hoje os dois já tem livro dois cupons de desconto para gastarem como quiserem na loja na loja beleza vai comprar uma brusinha Jonathan já vai poder comprar uma brusinha um beijo para todos vocês muito obrigada tá cadê cadê muito obrigada a todos um beijão e a gente se vê no próximo relato ok pessoal tenha uma boa noite tchau tchau e peraí que tem aqui que eu não sei falar esse nome aqui que eu não sei é novo membro do canal um beijo para você que se tornou um novo membro e eu não sei ler o nome obrigada beijos pessoal boa noite e fui tchau tchau